Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, cada projeto vai poder subir aqui e vai ter 3 minutos de pitch, ok? 3 minutos de pitch para contar um pouco sobre o seu projeto. E eu vou cronometrar os 3 minutos aqui. Então peraí. Não, eu vou cronometrar aqui que eu já berro na orelha se o cara passar o tempo. Então o primeiro projeto é o projeto Potiguar Energy. Sobe aí garoto. Beleza? Como é que você chama? Arley. Arley, de onde você é Arley? Aqui de Natal. Aqui de Natal? Tá bom. Conta um pouco aí se tem 3 minutos para falar do seu projeto. Outra logomar. É outra logomar, não é essa não. Bora que já começou, cara. Gente, meu nome é Arley, sou da Potiguar Energy, certo? Esse rapaz aqui consegue monitorar o consumo de energia elétrica, certo? O objetivo da Potiguar Energy é reduzir a conta de energia elétrica, certo? Imaginem vocês um trabalho de faculdade, certo? Que foi selecionado para Campus Par em 2016, tá? E chegando lá, participamos de um pitch específico lá. E dos cinco selecionados, apenas nós tínhamos o projeto já pronto e pudemos mostrar, né? E aí fomos selecionados, conseguimos uma certa divulgação e principalmente fechamos várias parcerias, certo? A influência da Campus Par no Potiguar Energy foi possibilitar parcerias, né? O networking, tá? Conhecemos vários fornecedores muito importantes, tá? Na época participamos da Campus Victory. E hoje estamos participando da Startup and Makers, é isso? E a Campus Party para a gente foi sensacional, gente, sensacional, né? A proposta de valor do Potiguar Energy é justamente reduzir o consumo de energia elétrica. Consequentemente, os clientes finais serão impactados com produtos e serviços cada vez mais baratos. Ok? Boa, garoto Muito legal, muito legal Ainda sobrou um minutinho Alguém quer me dar uma pergunta pra ele? Dúvidas Usou bem seu tempo Boa, parabéns Como é que funciona o teu produto, mais ou menos? Então, essa versão aqui, na verdade, foi a versão inicial Certo? Digamos que eu quero saber qual o consumo elétrico de uma geladeira Eu vou plugar o Potigua Energy na tomada A geladeira que eu quero medir Plugar nele, ele considera alguns parâmetros elétricos Faz algumas mágicas lá E ele te mostra em tempo real quanto você está gastando Atualmente, a gente espera 30 dias pra chegar a conta de energia elétrica O Potigua Energy já te mostra em tempo real Quanto que você está gastando São duas perguntas, na verdade Vocês vendem essa tomada? É um aplicativo? Como é o tipo do produto ou serviço que vocês oferecem? E qual a forma de monetização pra vocês como empresa? Então, o projeto tem quase dois anos de desenvolvimento Inicialmente, o projeto seria uma tomada dessa, certo? Atualmente, mudamos o foco Fizemos um certo estudo de viabilidade econômica E constatamos que o foco mesmo são os clientes empresariais Como que a gente vai monetizar através do aluguel do equipamento Certo? Equipamento e serviço Na verdade, o equipamento pode ficar incomodado E o principal mesmo é o serviço que a gente oferece O serviço de consultoria Ou mesmo entregar os dados pro gestor ou empresário Tomar decisões próprias Obrigado, cara, parabéns O próximo projeto aqui agora é o Semper Tá certo? Semper Tudo bem? Como é que vocês chamam? Eu sou o Gabriel Eu sou o Vitor Na audição Eu sou o Salvador Bahia Boa Bora, Bahia, minha porra Bom, boa tarde Nós somos da Semper Uma startup baiana Voltada para a área de saúde Nosso produto Que a gente trouxe para a Campus Party É um dispositivo Para reabilitação e fisioterapia Então, o dispositivo Ele consta de um software E um hardware A comunicação entre o dispositivo E o game Que é o nosso software Ele gera para o fisioterapeuta Um relatório Um conjunto de dados Que será analisado E aí, ele poderá ter um diagnóstico mais preciso Se a pessoa tiver algum problema no membro motor Nosso hardware é composto de sensores E transdutores de movimentos E de sinais bioelétricos Que através de uma comunicação Entre o hardware e o software A gente consegue fazer essa aquisição dos dados E melhorar o desempenho do fisioterapeuta Do neurologista Ou do médico responsável pelo tratamento Bom, e aqui na Campus Party A principal característica que a gente encontrou aqui Foi, além de expor o nosso produto Que no caso é o Reabrac Que a Semper desenvolve Também foi a questão do networking Então, a gente conheceu Muitas pessoas aqui Muitos contatos E principalmente o espírito Que as startups têm Que é justamente de um ajudar a outra E não levando como o outro Como concorrente Então, sempre o apoio Entre startups aqui É muito interessante Esse espírito Bom, aqui estão nossos contatos Da Semper O nosso Instagram O nosso site Se quiser um pouco mais de interesse Só entrar aí Tirar suas dúvidas Muito obrigado Boa, garoto Tem mais um minuto e meio Se alguém quiser fazer pergunta Ninguém? Quais são os hardware que vocês utilizam? De sensores Ou até a parte da comunicação? A gente usa um microcontrolador Baseado na HTML E alguns sensores De transdutores de movimentos E sensores que captam O sinal muscular Bioelétrico Para poder fazer a implementação Dos dados A comunicação que a gente usa Entre nosso hardware E nosso software É a comunicação Bluetooth Vocês já pensaram em usar Via Wi-Fi? Com microcontrolador ESP? Alguma coisa No DMCU? Alguma coisa do tipo? A gente acredita que a comunicação Bluetooth Pelo nosso tamanho do byte Que a gente passa Não seria necessário Uma comunicação Wi-Fi A Bluetooth já seria suficiente E o parelhamento é instantâneo A gente não precisa ficar procurando Uma rede Boa Obrigado pessoal O próximo aqui é Robox E aí? Como é que você chama Aleph? Aleph Aleph, boa De onde você é? De Mossoró Mossoró, boa Isso Vamos lá Vamos ver o que você traz aí no Robox Pessoal, boa tarde Eu sou o Aleph Eu sou o diretor da RoboTinBox Que é uma empresa que atua na área da robótica educacional E também na solução tecnológica na área da educação O nosso principal carro-chefe Seria justamente a construção de kits de robótica educacional Aliado ao nosso material de dados Na qual o professor e o aluno Eles conseguiriam ter uma total mobilidade E total Como é que eu posso dizer? Eles vão conseguir facilmente aplicar uma aula de robótica Tanto na sua instituição Seja em casa ou na escola Quanto em qualquer canto na verdade Sendo que o nosso grande segredo justamente seria o material de robótica educacional Que é algo que a gente vê Que, por exemplo, se vocês comprarem kits de robótica ou de eletrônica na internet Talvez, embora as comunidades sejam grandiosas Mas talvez o grande empecilho que vocês vão ter é como usar aquele material E esse material que nós construiremos Seria justamente uma forma de deixar a criança e o adolescente De certa forma um pouco autônomo em relação a isso Nós trabalhamos também na capacitação de professores E no aluguel de professores Que é justamente algo que as escolas precisam muito Boa! Alguém quer fazer uma pergunta para ele? Para o Aleph? Ninguém? Oh! Bom, agora tinha um outro trabalho aqui Mas a pessoa não apareceu Será que ela está por aí? Opa! Tem lá uma pergunta Desculpa! Desculpa! A partir de quantos anos já está disponível para compra? Tem um manual que explica? Perfeito! O nosso kit vai abranger crianças do Fundamental 1 Que é do primeiro ano ao quinto ano Fundamental 2 Que é do sexto ao nono E o ensino médio No caso, para a venda Somente o material didático do Fundamental 2 Que é do sexto ano ao nono ano Na qual a gente almeja justamente Entrar no ano de 2019 Fazer escolas Com dois parceiros que nós temos em Mossoró Para tentar justamente aplicar esse kit lá Mais alguma? Então legal Obrigado, Aleph Agora o próximo Ele tinha sumido Mas ele apareceu, né? Agora foram arrumar o slide dele lá Enquanto isso Sobe aí Match Music Match Music O Era a regra para entrar Como é que você se chama? Magnaldo De onde você vem, Magnaldo? Eu venho de Mossoró Sou professor de música lá do IFRN Boa Manda bala aí Olá, pessoal Tudo bem? Bom Meu projeto chama-se MagMusic MagMusic é um aparelho de iniciação musical para surdos Por meio de sinais luminosos O MagMusic orienta o surdo durante atividades musicais Atividades rítmicas Seja para executar um pequeno ritmo Ou seja para executar um exercício musical Por exemplo Se a gente tem um compasso de quatro tempos Um Dois Três Quatro A gente quer fazer Um E Dois E Três E Quatro E Palma Palma, estalo e peito O MagMusic ele orienta Por meio dos sinais luminosos Como o surdo deve executar aquele exercício Ele é todo controlado em Arduino Então a cada comando que o professor dá Seja por um aplicativo via bluetooth Seja no próprio computador O aparelho ele executa A célula rítmica E aí vai orientando a turma A executar aquele exercício Para o professor da educação básica Que trabalha com 30, 40 alunos E muitas vezes recebe Nessas salas Alunos surdos É uma solução Para que ele possa trabalhar Nesse processo de inclusão Do aluno surdo Para trabalhar com os ouvintes Além disso É possível no MagMusic No display Inserir as cifras Para que o surdo Ele possa ter acesso a cifra E acompanhar Com o violão Qual seria a batida Que ele tem que executar No instrumento E aí as luzes Os sinais luminosos Orientam o surdo Na hora de executar A música Basicamente é isso É um projeto de impacto social A gente visa Dar acesso A educação musical A pessoa surda A pessoas com deficiência auditiva Obrigado Boa garoto Alguém quer fazer uma pergunta Aqui na frente Eu tenho uma professora Que ela já fez Ela já discotecou Para uma turma de surdos Mas sobre o seu aplicativo Eu gostaria de saber Se você pode construir o padrão Ao invés de uma pessoa Estar controlando diretamente Você constrói o padrão Da música e joga lá Você já está disponível Essa funcionalidade Na aplicação Sim Ele funciona assim A gente constrói o padrão Por exemplo Eu quero trabalhar com samba Eu escrevo o padrão E o aplicativo executa Quantas vezes eu quiser Eu posso controlar o BPM Que são as batidas por minuto E também posso controlar Quais são as funções dos LEDs Eu quero que o LED amarelo Indique que ele bata no peito Eu quero que o LED azul Indique que ele Deu um estalo Entendeu? Ou então eu quero que o LED vermelho Indique o Dó maior Aqui no violão Quero que o LED azul Indique o Ré Por aí vai Boa Alguma mais? Estamos lá no fundo Rapidinho Está acabando o tempo aqui Cara Primeiro eu queria Lhe parabenizar pelo projeto Mais uma dúvida É Tem algum tipo de feedback Tipo Quando ele executa O movimento Que ele está sendo orientado A fazer Ele tem algum tipo De feedback físico Por exemplo Uma pulseira Que vibra Para ele sentir Que o que ele está Para ele sentir Mais ou menos O que ele está Executando Ou não? Sim A gente Por enquanto Está trabalhando Com sinais luminosos A ideia É que o aparelho Ao executar Os sinais luminosos Também execute Frequências Abaixo de 440 Hz Que é mais ou menos Uma frequência Onde o surdo Ele consegue sentir Na pele Qual é Aquela Aquela vibração Que aquela nota Está emitindo Então São dois tipos De estímulos O visual E o tátil O estímulo tátil Para que ele possa O sensorial No caso Para que ele possa sentir Como é que está sendo Tocada aquela música Aquela música Aquele exercício musical Obrigado garoto Agora vem aí O Carcará Como é que você chama? Meu nome é Rafael Vem de onde? Aqui de Natal Boa Boa sorte aí Primeiramente Boa tarde Meu nome é Rafael Lopes Sou engenheiro mecânico Desde 2006 Eu faço parte Da equipe Carcará A equipe Carcará Que foi criada No ano 2000 E é uma equipe Tradicionalmente conhecida Pois participa Todo ano Da competição Saia Aerodesign Brasil Que acontece Na Embraer Em São José dos Campos A equipe Carcará Já foi campeão nacional Cinco vezes E mundial Duas vezes O objetivo Da competição É o estudo Da engenharia aeronáutica Além de Criar uma aeronave Que seja leve Resistente Estável Controlável Que tenha um sistema Embarcado E que consiga Levantar voo Com a maior carga Possível E obtenha Maior velocidade Na edição 2017 A equipe Carcará Foi em segundo lugar E teve sua aeronave Levantando voo Com 30 kg E tendo uma velocidade Aproximadamente De 90 km por hora Ela foi uma aeronave Feita por Carbono Turbo de carbono Madeira balsa Que é uma madeira Muito leve E resistente Além de Resina epóxi E cola tech bond Quem quiser mais Conhecer o nosso projeto A gente está com o stand E pode seguir Nossas redes sociais Nosso facebook E nosso instagram Muito obrigado E uma boa tarde Boa Quem tem pergunta aí? Ninguém tem pergunta? Show O O O Esse sanção é arretado Está pendurado aqui o sanção Está bom Legal Agora quem vem para cá O Rocket Bora garoto Qual o seu nome? Elder Samuel Oi? Elder Samuel Elder Samuel Vem de onde? Natal mesmo Natal mesmo Boa sorte Olá pessoal Boa tarde Vim falar um pouco Da equipe Portugua Rocket Design Uma equipe Fundada por estudantes Da Universidade Federal Do Rio Grande do Norte Apenas por estudantes Mesmos E a gente tem o intuito De Além de divulgar E de difundir O setor aeroespacial Brasileiro Dentro do Rio Grande do Norte A gente também Desenvolve novas tecnologias E o que eu sempre falo Quando estou em um evento É que O que a gente quer realmente É que no futuro A gente possa desenvolver Tecnologia que seja útil Para o país Então A gente espera que nos próximos anos A equipe esteja desenvolvendo Nem que seja uma bancada de testes Nem que sejam novos foguetes Que sejam úteis para o país Hoje nós desenvolvemos foguetes Para a competição Tanto a nível nacional Como internacional E destacando essa nível nacional Nós temos a Cobruf Que é a competição brasileira Universitária de foguetes E eu faço um convite a vocês A olharem como funciona Essa competição Porque Ela é uma competição visionária Hoje ela apenas É uma competição de foguetes Mas no futuro Ela quer fazer competição de rovers De trajes espaciais De submarinos De drones De cubosets Então Imagine a competição de foguetes E essas outras conexões Então a nossa equipe Que também visa isso no futuro E também visa isso no futuro Nós queremos fazer Deixar como principal A equipe de foguetes E fazer ramificações da equipe Como essas que eu falei De rovers Trajes espaciais Drones Isso faz com que todos os estudantes Que estejam na universidade Que queiram se integrar Ao setor espacial Tenham essa proximidade Então eu confio a vocês A quem tiver interesse Em criar essas novas equipes Olhar os editais Que já estão sendo divulgados No site da Cobruf Fiquem à vontade E podem me procurar Caso tenham alguma dúvida Sobre isso O próximo passo também Da nossa equipe Além dessa questão De competição E dessas ramificações É que Nos próximos meses A gente também já Vai estar pensando Em como fazer Com que ela seja Uma startup Nem que seja visando Serviço aeroespacial Ou desenvolvendo também Tecnologia Então O próximo passo Da nossa equipe É isso Então Como vocês estão ouvindo O PRD Que é a nossa abreviação Passou a ser mais Do que uma equipe De foguetes Vai passar a ser Mais que uma equipe De foguetes A gente hoje Não sabe a dimensão Do que o PRD pode ser Hoje realmente Queremos contribuir Com o setor aeroespacial Queremos realmente Ter a nossa marca No Brasil E o que a gente puder Contribuir com isso A gente vai estar Porque a gente tem Uma equipe realmente Bem disposta para isso E espero que vocês Também nos apoiem Nos sigam nas redes sociais Sempre estejam Atentos ao que a gente Faz lá Agora a gente vai fazer Um sorteio de camisa Que a gente está fazendo Então quem puder Estar seguindo No Facebook E compartilhar a página A gente vai estar Sorteando a camisa Beleza? É isso Valeu garoto Usou os três minutos Inteiros aqui Muito bom Se alguém tiver alguma dúvida Pode me procurar Ou o pessoal Que está com a camisa Também da equipe Boa, parabéns Parabéns O próximo projeto É o ATT Pulse É isso? AT Pulse Olá, boa tarde Como é que você chama? Meu nome é Isaac Isaac vem de onde? Eu venho de Fortaleza Mas eu estudo na UFRN Então eu faço Potiguar já Boa sorte Manda bala aí Então gente Meu nome é Isaac Eu faço parte do curso De biomedicina E eu venho do background Fisiológico Então eu não sou Das informáticas E essa é a principal A principal influência Da Campos Parabéns Foi trazer a informática Para a vida do projeto Basicamente o projeto Parte do princípio De que a frequência cardíaca Especificamente a variabilidade Da frequência cardíaca Ele pode dizer muito Sobre você E a ideia é que Quando você está Prestando atenção As partes mais frontais Do seu cérebro O córtex pré-frontal Ele manda inputs Para os centros Que controlam O sistema autônomo Para simpático Ou simpático E a gente consegue ver Essa modulação Na variabilidade Do sinal cardíaco E aí O engraçado É que Antes da Campos Par A gente Visava isso Só para a ciência E uma análise A longo prazo Então a galera da ciência Já faz isso Há um tempo Só que eles Coletam o dado E eles analisam Tipo Um mês depois E aí o que a gente viu E que surgiu A partir da Campos Par É que a gente Pode fazer A análise desse sinal Em tempo real E aí surgiu O desenvolvimento De um aplicativo Que vai pegar Esse sinal cardíaco E fazer uma análise Em tempo real E predizer Se a pessoa Está prestando atenção Ou não Então a gente Começou com o Arduino E a ideia É passar para outras Plataformas Como a Mi Band Ou outras pulseiras Que muita gente Daqui usa E aí a ideia É poder utilizar Esse aplicativo Para predizer Se a pessoa Está prestando atenção Ou não E aí pode ser Utilizado na sala De aula Ou no trânsito Ou etc É isso Muito bom Alguém tem alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? Então eu tenho pergunta Lá na Campos São Paulo Tinha um boné Que desenvolveram Que você colocava Que eu acho Que era muito parecido Que diziam Que era para caminhoneiros E esse boné Ele também Pegava a frequência cardíaca E determinava Se a pessoa Já estava meio sonolenta E dava um Uma corda No caminhoneiro Um choquinho Acho que era um choque Ou tocava um apito Para ele sinalizar Que ele está acordado É a mesma tecnologia? Você acredita? Você acha que pode ser feito Para isso? Eu acredito que é Uma tecnologia diferente Porque eu acredito que Um boneco que faz isso Ele pega exatamente A variabilidade Ele não pega A variabilidade Da frequência cardíaca Ele pega a frequência cardíaca A ideia é que Se você estiver Tentando dormir Ou quase dormindo Essa frequência Ela vai abaixar O que a gente faz não A gente pega A gente pega o intervalo Entre batidas do coração É um intervalo Chamado de RR A gente joga esse RR Para a nuvem E a nuvem faz Uma transformada De Fourier E Essa é uma análise Espectral Utilizada Na ciência Pelo menos Até onde eu sei E A partir dessa análise Matemática Que a galera faz A gente quer fazer Isso em tempo real Então acho que São coisas diferentes Legal Parabéns Obrigado 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 gente O próximo projeto É o GDAE Como é que você chama Emanuel 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 Você vem de onde Emanuel A gente vem do Ceará Ceará Fortaleza Vamos lá Emanuel Boa tarde galera Eu sou diretor de projetos Do grupo de desenvolvimento Aeroespacial A gente nasceu Da iniciativa De alguns estudantes Do curso de engenharia mecânica Da Universidade Federal Do Ceará De estudar um pouco Sobre foguetes E ver o que a gente pode fazer Para contribuir Com o programa Aeroespacial brasileiro Então a gente uniu Alguns estudantes E nos aliamos A um professor Do nosso departamento E decidimos Não somente Estudar sobre isso Mas nós vimos Que nós podemos Construir foguetes Construir os nossos foguetes Construir tecnologia brasileira Nessa área aeroespacial E vir para a Campus Party Com o tema Aeroespacial Foi uma oportunidade Muito grande para a gente Onde a gente pode Divulgar nosso projeto E atualmente A gente não visa Somente competições nacionais A gente visa Desenvolver tecnologia Por si só Nós trabalhamos Com foguetes híbridos Que é uma tecnologia Não muito desenvolvida No Brasil ainda Visto que o Brasil Ele domina combustíveis sólidos Então nós Queremos dar mais Alternativas e tecnológicas Para o nosso país Então nós acreditamos Que dentro das universidades Está a chave Para resolver esse problema Então nós trabalhamos Também em conjunto Com a Portiguar Rocket Design E com outras equipes Do Brasil Também por meio Da Cobruf Nós pretendemos Lançar ainda nesse ano No próximo semestre Nosso primeiro foguete Que é o Hermes E ele tem um apogeu Estimado de 5 km E nós vamos Lançar ele Numa parceria Junto com o CLBI Que é o centro de lançamento Da barreira do inferno Boa Quem quer fazer Pergunta para ele Ninguém quer fazer Pergunta Além disso Só falar um pouco Mais sobre a nossa missão Nós visamos Não somente Deixar isso Na universidade federal Nós trabalhamos Em conjunto Com a Seara da Ciência Que é um órgão Da UFC Que visa visitar Escolas Da região de Fortaleza De ensino médio Ensino fundamental Porque o nosso programa espacial Como nós vimos Ele precisa de capital humano Ele precisa de recurso humano E a gente acredita Que nas crianças Nos jovens de hoje A gente pode inspirar eles A construir um programa espacial Brasileiro sólido Legal Parabéns Nada melhor do que Estar na Campus Party Para procurar capital humano Boa Parabéns O próximo é o Lep Está certo isso? Olha Isso aqui é marmelada A comunidade da Iolanda Está certo Bora garoto Opa Boa tarde Como é que você chama? Raí Vitor Como? Raí Vitor Raí Vitor Dois nomes Ou um nome só? Dois Dois nomes Está bom Raí Vitor Você está onde? Da que mês de Natal? Aqui de Natal Está bom Da comunidade da Iolanda E da Mora Isso mesmo Liga de Empreendedorismo Potiguar Alep Bora Boa tarde Eu sou o Raí Da Liga de Empreendedorismo Potiguar Nós somos uma liga É uma liga universitária Começou na FRN Mas todos os nossos membros Podem ser de qualquer Instituição de graduação Qualquer instituição de ensino Nosso objetivo principal É fomentar empreendedorismo Aqui em Natal Em todas as comunidades O foco mesmo É em estudantes de graduação Mas atualmente Nós estamos com uma parceria Muito legal Com o Fred Alicrim Com o ensino médio Com a escola Francisco Ivo Então é uma parceria bem legal Nós temos Diversas capacitações Palestras Com o objetivo De quando o estudante Sair da universidade Ele já está capacitado Para empreender Tanto como criar a sua empresa Mas também como Empreender dentro Da sua própria instituição Da sua própria Assim, da empresa Que estiver trabalhando Então Nós estamos com a bancada Ali bem legal Hoje vai ter Fred Alicrim Um empresário fantástico Aqui de Natal A Erika Azusa Uma repórter excelente Às 13 horas Fred Alicrim Às 17 Erika Azusa Então passem lá As duas últimas Os dois palestrantes Que teremos Serão esses Mas quem quiser ir lá Conversar com a gente Saber mais alguma coisa Pode ir Estamos com o processo Seletivo aberto Então Todos vocês Que são estudantes De alguma graduação Pública ou privada Podem falar com a gente Que está entrando na LEP Que, sei lá É fantástico E É isso aí Boa Perguntas Tem uma pergunta Aqui na frente Opa, a garota ali Oi Eu quero saber Como faço Para ganhar um copo Opa Esses copos Estão muito Requisitados Aqui na Campus Party A gente tem Uma bancada ali Tem uma televisão Um stand E alguns copos Para quem quiser Saber onde está a LEP Então lá Temos nossos copos A gente está vendendo Por 5 reais É um valor Bem simbólico Que é para ajudar As ações Que fazemos É porque a maioria Das nossas ações É de graça Ou o custo É muito baixo 5 a 10 reais Só para comprar Algum material Que a gente Quer ajudar a galera Então nós Somos uma ONG E o nosso objetivo É fazer tudo de graça Para disseminar A maior quantidade Possível de conhecimento Tem mais uma pergunta ali Uma pergunta lá no fundo Vixe Como é que funciona A atuação da Liga Nas universidades? Então A gente está com uma parceria Assim Os maiores A maior quantidade de membros É da FRN Então lá a gente tem Uma grande A gente consegue Influenciar Diversos alunos Lá da FRN Mas temos uma parceria Bem legal Com a UNP Com o projeto Fora da Caixa E a galera da Empreende Então a gente está com A gente faz alguns projetos Com a UNP Com a ITNC Com a UFRN também A incubadora lá do A incubadora A ITNC A incubadora da FRN Também ajuda bastante Com a gente Então o nosso foco mesmo É assim A gente faz capacitações Para qualquer tipo De universidade Pública ou privada E qualquer coisa É só falar com a gente Que estamos aí Boa E eu brinquei aqui no começo Que era marmelada Porque a Yolanda Que é a nossa Colaboradora Trabalha com a gente Sempre Sobe aqui Uma salva de palmas Para a Yolanda A Yolanda Ela é disputada Por todas as áreas Conteúdo Produção Comunicação Todo mundo Que é TIO Trabalhando com ela Falei para você Que não era CP Natal Era CPIO Aí você Não acreditou Tá bom Yolanda É pau para toda a obra Palmas para ela De novo Boa Yol O próximo projeto Agora É o Pote Livre Oi gente Como é que você chama Clara 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 Nobre Você da onde é Eu sou coordenadora Daqui da comunidade Soft Livre do Rio Grande do Norte Sou do Natal E o nosso projeto Para a campus Foi falar sobre Como é levar A comunidade Soft Livre Para o interior Então assim A campus ajudou a gente A atingir vários Grupos Escolas Empresas E com isso Fez com que a gente Pudesse ter uma noção maior Do como O nosso estado E outros estados Estavam quanto a cultura Do software livre Entender como funciona A filosofia E aí A gente está aqui ainda Está lá na bancada Quem quiser trocar ideia A gente está ajudando O pessoal A como montar um evento Falando sobre software livre 28 de abril Tem um FliSol Que é o festival Latino Sul-americano De software livre E é a primeira vez Que a cidade De Palmos Serros Vai estar Então quem morar Lá perto Se inscreve Participa Porque a partir daí A partir de 2019 A gente vai ter mais células E espero que assim O software livre Domine o nosso país E nas outras campos Tenham mais e mais comunidades Para estar lá presente Só isso Muito bom Parabéns Alguém quer fazer Alguma pergunta Perguntas Guiço Quer perguntar alguma coisa Não Não? Tá bom Muito obrigado Ainda bem Dei a chance Guiço Era a hora Era a hora Agora de perguntar Agora Ninete Boa tarde Opa Meu nome é Gabriel Estou representando A comunidade Ninete De onde Gabriel? Eu sou daqui de Natal Mas a comunidade É lá da Paraíba Em parceria com A universidade Estadual de lá A gente desenvolve Projetos de tecnologia Social E inclusão social De grupos Subalternos Ou seja LGBT Afro Indígena E também Pessoas Hoje atualmente Com pessoas Com transtorno De atenção Desenvolvemos Projetos De desenvolver Aplicativos E também Desenvolver Tecnologia Ou dispositivos Que facilitem A vida Dessas pessoas Principalmente As pessoas LGBT Que passam Pelo processo De transexualidade Ou As pessoas Devem ter atenção Que necessitam De dispositivos Online Que facilitem O desenvolvimento Das suas tarefas Diárias É isso É isso Perguntas? Ninguém Ninguém tem Perguntas? Oh Ah Tem perguntas Tem perguntas Me diz um exemplo De um Dos Dos aplicativos Que vocês Estão desenvolvendo Para Para pessoas Com transtorno De atenção A gente começou A desenvolver Agora Um portal Onde as pessoas Com transtorno De atenção Elas podem Se inscrever Nesse portal E No momento Que elas estão Participando De algum projeto De uma empresa Ou dentro Da própria universidade Elas podem Desenvolver Subprojetos Para Como Aliviar O O desenvolvimento Dessas ideias Sabe Quando a pessoa Tem uma explosão De ideias Dentro da cabeça Que é uma pessoa Com transtorno De déficit De atenção Ela tem Uma grande Quantidade De informação Na cabeça E essa plataforma Ela serve Exatamente Para isso Para aquela pessoa Aliviar essas ideias Jogar lá na plataforma Ser vista Da mesma forma Que não seja Válida Para a empresa Ou para o projeto E ela possa Desenvolver O projeto principal Dela Sem se prejudicar E Sem perder Aquele trabalho Que ela está fazendo Paralelo Muito bom Obrigado Puta Que xoxo Que vocês estão Cara Agora sim Lembrando Que daqui a pouco Aqui no palco Francesco Farruja Vai estar Assinando Um Termo De compromisso Para os laboratórios Do Include São os laboratórios Que visam Dar oportunidade Para crianças E adolescentes De baixa renda Nas periferias E nas favelas Daqui a pouco Aqui no palco Tem que saber Falar Porto Para entender Tudo Que falo Que falo Enrolado Todo Francesco falando Parece o Lula Bêbado Não é E por último Agora O Pong Potiguar Indie Games Tem torcida E aí galera Como vocês chamam? Sou Thiago E Narto E Narto Então pessoal São daqui? Somos Natal Natal Beleza Manda bala lá Boa sorte Então pessoal Nós somos o Pong Potiguar Indie Games E nós não somos bem um projeto Somos um grupo de desenvolvedores de jogos E a gente tenta fomentar E fazer a galera que desenvolve jogos no estado Se unir Para conseguirmos aí Ter um aumento na produção E o nosso objetivo é um dia tornar o Rio Grande do Norte um polo de jogos Nacional e quem sabe até mundial E um dos principais pontos que a gente bate muito é na criação de eventos de fomento Como o Gova Game Games e parcerias com universidades e outras entidades Em uma dessas parcerias A principal que a gente tem É o Sebrae RN Grande parceiro da gente Que possibilitou que por exemplo A gente conseguisse levar os jogos desenvolvedores do estado Lá para o Brasil Game Show O maior evento de jogos aí do Brasil E também possibilitou também A gente estar aqui na Campus Parto, por exemplo Que foi um grande evento Ajudou bastante a gente a divulgar O nosso grupo Pessoas também no estado Querem fazer jogos Não sabiam nem o que a gente fazia aqui Conseguiu conhecer a galera E poder aí se aventurar nessa área E a Campus Party foi um evento muito marcante para nós Que tivemos a oportunidade não apenas aqui no Rio Grande do Norte Mas mostrar o nosso trabalho a nível nacional E as pessoas conhecerem os projetos que estão sendo desenvolvidos aqui E serem inspiração para quem está querendo ingressar na área Mas uma coisa sim que a gente até costuma falar todo dia Apesar de Leonardo e também Saulo serem os organizadores Nada disso seria possível sem as pessoas Que de fato fazem jogos E elas lutam contra chances extremamente infavoráveis Condições difíceis aqui no estado de desenvolver E para a gente, eles que são os verdadeiros heróis Então eu queria pedir para a galera do Pong levantar-se aí Todo mundo que faz joguinhos e participa lá do nosso grupo Então salva de palmas para esse povo aí galera Por favor Boa Galera que faz Jogos lá E se não fossem eles Nosso grupo não ia ter a força que tem hoje em dia Para podermos Estarmos crescendo Sempre crescimento Consegui até parceria Por exemplo, até com a Unity Que é a maior Engine que é usada para fazer jogos O maior motor E coisas desse tipo são Realmente muito legais Além de também com o Sebrae Também conseguimos uma participação Exclusiva com A parte do Sebrae Lab Com a área de co-working Apenas para os desenvolvedores Assim, foi uma gratificação enorme Vindo do reconhecimento De que a gente está fazendo algo A gente está mostrando resultados Pois é E se você tem um sonho de fazer jogos Mas não sabe por onde começar Entre lá no nosso site Veja o grupo do Facebook Temos fanpage também Meetup, Twitter Enfim, tudo o que você quiser A gente vai ter o próximo evento Dia 28 de abril Vai vir o cara da Unity O evangelista Falar com todo mundo Vai ter comida de graça Que sempre é bom também E Entre lá no grupo E venha Com a gente Tentar tornar o RN Um polo de jogos Boa Alguém quer fazer alguma pergunta Para eles? Sem perguntas Só fãs Tem fãs, hein, cara Já tem torcida organizada Então, parabéns Muito legal Valeu, pessoal Obrigado Boa Parabéns Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal